Salve salve rapaziada do canal, beleza? Tamo aí mais uma vez, certo? Mas não pra dizer coisa boa, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, mas projeto nem sempre dá certo Às vezes aparecem uns pipina, alguma coisa assim Mas não vi pra trazer coisa boa, vi pra trazer pipina Porque deu imprevisto aqui, certo? Na hora de montar o cabeçote ali Aí eu vou ter que fazer outras modificações, tudo pá Que eu vou mostrar pra vocês, certo? Então bora que bora lá acompanhar o vídeo, fechou? Vai aí galera Montei o cabeçote no lugar, tudo certinho e tal Só que aí, qual que é a treta? Tinha a barra de torção aqui em cima Que puxava do outro lado Na hora que eu coloquei o cabeçote eu olhei Da onde sai aqui atrás do coletor Pra fazer a pressurização pra ir pra turbina Não ia ter como fazer Por quê? Não sei se vão dar pra vocês verem aí Tipo, ele ficou muito alto Tanto que ele batia na barra antitorção E vai pegar na bateria E por causa da caixa de roda Desse lado aqui Não tem como ela fazer a curva E vir pra cá pra poder descer Pra turbina Aí o que que eu Vou fazer? Já arranquei a barra de De torção, certo? Eu vou arrancar o suporte de bateria Na verdade eu não queria arrancar, né? O suporte de bateria Eu queria deixar a bateria aí na frente mesmo Mas por falta de espaço Vou ter que arrancar Aí Tô pensando aqui agora Como que eu vou fazer Pra poder puxar a pressurização pra turbina E aí galera Depois de 10 minutos aqui Já arrancamos O que tava atrapalhando, certo? Atrapalhou aqui Aí pica a faca A faca não Aí pica A marreta A talhadeira É o bicho é o mesmo, hein Dois Aqui tá as provas do crime Aí depois só chegar A dar um acabamento ali Essas brechinhas que ficou Que já tava pintado o cofre, né? Infelizmente Deve ser imprevisto Mas tamo aí Aí o cabeçote aqui já tá no lugar Só vai faltar torquear, né? Ó, fazendo esqueminha de airtuck também Coloquei os tampãozinhos aqui na bomba d'água Depois eu preciso colocar mais um tampãozinho aqui na Saída do cabeçote Troquei a tampinha aqui do radiador também Coloquei a tampinha do Passat, né? Pra poder eliminar o reservatório de água aqui e ali E é isso, galera Aí eu vou ver aí Pra poder fazer a barra de antitorção ali na longarina Vai dar uma ponta a outra Porque essa de cima aqui Não vai dar pra mim usar mais, né? E nem a bateria no mesmo lugar Certo? Agora vamos cair ali pra dentro ali Que eu vou mostrar o acabamento Que eu tava fazendo ali Aí eu tive que parar pra Pra resolver esse imprevisto E aí, galera Caixa de rodo por dentro Como é que ficou? Não sei se vai dar pra ver do outro lado ali Deu acabamentinho Mais ou menos Falta finalizar o acabamento O que que eu fiz aí? Peguei Dei uma quebra de lixa, né? Na caixa Já fechada Joguei um Ash Prime Pra não poder pegar ferrugem Essas coisas Passei um KPO Em volta das partes que foi soldado Tudo Não sei se dá pra vocês verem Que tá meio Tá perfeito Perfeito, mas Não precisa ser exatamente perfeito Porque vai jogar o carpete em cima, né? Não vai precisar Acabamento Deixar bonito Aí joguei o Passei um KPO E vim com o bate-pedra em cima Pra poder Também que é impermeabilizada, né? Das caixas Pra não molhar Aí aqui também A caixa de fuzil Eu mudei pro meio Porque Quando eu fiz a caixa de roda Do outro lado Ela não ia Não ia caber Aí não tinha o cantor De eu deixar Eu joguei A caixa de fuzil Aqui pro meio E fechei aqui A parte de cima Do Onde ficava o ar Aí cancelei essa parte Aí o que que eu vou fazer? Ó, vou ver se eu passo A caixa de bateria pra cá Pra ficar perto da casa de fuzil E ver se eu faço A esqueminha do Ayrtec Aí o assoalho Que eu joguei o bate-pedra Eu fiz o Mesmo esquema, né? Dei uma Passei o KPO Joguei a spray Passei o KPO E joguei o bate-pedra em cima Aí como não vou usar o banco Original do Gol Que Se ele é soldado na lateral Vou usar o tipo de banca Então tipo Eu subi o assoalho O máximo que deu pra mim subir Né? E E fiz os furos Do Do banco Que o trilho dele Na verdade não Vai ser Parafusado no No assoalho, né? Não vai Ser no trilho Mais na lateral Aí É isso aí, galera Tá indo O projetinho vai andando Devagar e sempre Caixa de roda aqui Traseira já lixada Pronto pra Jogar o macho prime Jogar o bate-pedra O tanque aqui também Quase no No pente pro porta-mala E é isso aí Bora que bora Social media Has got me Going crazy Lately Everything's inflated Mainly